Caralho, ó, essa aí tá pesada, hein, essa aí tá pesada Ou abaixa o volume ou ouve versão light, hein Quer pensar? Então pensa, então pensa Quer pensar? Então pensa, então pensa Reflete com o pau na boca, reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca, quer pensar? Então pensa Até porque uma chupada tem que ser babada pra ficar gostosa Porque tem que escorregar, na gente também Desce, desce com a xireca, com a xireca Desce, desce com a xireca, com a xireca Desce, 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 desce Desce com a xireca, com a xireca Desce, desce E aí, DJ WA? E aí, DJ WA? Já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Esse é o pique, né? Mais uma vez, nós brotos sem sentimentos, sem amor, né? Do jeito que elas gostam, elas sempre tá maluca Quer pensar? Então pensa Reflete com o pau na boca, reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca, quer pensar? Então pensa Desce, mais chupa a mim Acho que não dá pra você chupar um pau e ignorar o pau Ignorar o saco, é, ele vai chupar tudo do pacote Desce, desce com a xireca, com a xireca Desce, desce com a xireca, com a xireca Desce, desce, desce E aí, DJ WA? E aí, DJ WA? Já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabundo E aí, DJ WA? E aí, DJ WA? E aí, DJ WA?